Olá, hoje é dia 21 de julho de 2019 e as férias acabaram, tô de volta ao estudo de domingo. Pra quem não me conhece, eu sou André Moraes, analista de investimentos e olha, eu acho que eu escolhi as duas semanas certinhas aí pra tirar férias, porque o mercado foi um porre nessas últimas duas semanas. A gente teve aí no primeiro e no segundo dia, depois que eu saí de férias, até o mercado subindo um pouco, mas depois um comportamento lateral, quer dizer, o que subiu, nos dias que subiu, caiu, nos dias que caiu, o mercado tá aí estabilizado e muito provavelmente será assim, é claro, né, com uma ou outra ação andando um pouquinho até a volta do recesso do Congresso, quando aí sim, aprovada o segundo turno da reforma da Previdência, imagino eu, logo após o recesso e a gente tendo ideia de qual vai ser as próximas reformas, né, e no que o Congresso vai mexer agora pra frente, a gente acaba ganhando gás pra se mexer de novo. Enquanto não tem esse gás, fica aí a dica, né, pra vocês assistirem o último vídeo que eu deixei antes de sair de férias, aliás, ele tava até aqui só pra eu lembrar o nome, né, que é, aqui, chama Simetria e Assimetria, Causas de Mercado, dia 6 de julho de 2019, né, eu ia sair de férias no dia seguinte, um dia antes eu fiz um vídeo falando exatamente de mercado esticado, longe de média, enfim, que era um momento ruim pra pensar em novas operações e acabou sendo, né, viu, quer dizer, com um ou outro ativo andando consideravelmente bem, mas a grande maioria, né, ficando mais de lado do que subindo em tendência, tá? É claro que quando a gente sai um pouco, né, a gente perde, eu sabia o gráfico de 100 ativos até duas semanas atrás de cabeça, como é que eles estavam, né, aqueles ativos que eu mais acompanho. A gente perde um pouco dessa sensibilidade, até mesmo do Ibovespa, do Dow Jones, enfim, então quando você volta, você tem que começar tudo de novo, né, e aí quando você começa tudo de novo, né, você tem que ser mais comedido, mais moderado, né, então eu fui hoje tatear novamente o mercado, dei uma estudada, apaguei todas as linhas de tendência que tinham nos meus gráficos, tracei tudo de novo, observei bastante coisa, achei alguns ativos que podem ficar interessantes caso o mercado resolva andar pra cima, claro, mercado em tendência de alta, forte, não tem nada pra venda, e eu então, nesse estudo de domingo, tá, queria falar um pouco sobre esses ativos. Falar um pouco também do Dow Jones, quando eu saí antes de férias, das férias ele tinha uma condição, hoje ele tem outra condição completamente diferente, falar um pouco do Ibovespa e depois falar das principais ações do mercado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, pessoal? Deixa eu já colocar o meu gráfico aqui. Então esse aqui é o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário do Ibovespa, tá, a gente pode até tirar esse indicador aqui pra gente ficar aí com um gráfico mais bonito na tela, né, fechamos a semana aí acima dos 100 mil pontos, a 103.450, né, respeitando essa linha de tendência aqui, que é a linha de tendência que começa com a subida, né, a partir de 2016, né, que é a partir daí do final de janeiro de 2016, mercado rompendo aquela região de 100 mil pontos, isso aconteceu antes da minha, felizmente, né, antes das minhas férias, e a partir daqui iniciando uma correção, uma condição, correção pequena, se a gente levar em conta o tamanho dessa onda anterior, né, e aí o que eu chamei atenção, né, peço até pra vocês, dá uma olhada aqui, não custa nada, tá, chama simetria e assimetria, nada mais eu faço do que medir o tamanho das ondas anteriores, né, do mercado, do Ibovespa, enfim, acho que vale a pena, tá, o que que a gente fez, né, a gente estava observando, né, que desde o mercado começar a subir aqui, a gente teve quatro grandes ondas, né, teve uma onda que teve aí 18%, depois uma segunda onda que teve aí 20%, foi a maior, depois uma terceira onda que teve aqui 18,65% e uma quarta onda que teve, quando eu saí ela estava aqui, né, com 15%, 16%, e depois teve mais um dia de alta, né, depois que eu saí de férias chegou a 19%, ou seja, é um tamanho exatamente igual ao tamanho das ondas anteriores, né, e a gente acredita muito em simetria, eu até estava torcendo para que essa fosse a maior onda da tendência, mas pelo jeito não é. O que a gente tem também, né, muito parecido, é que após essa onda de 18%, 19%, a gente teve um período que o mercado ficou lateral, né, se vocês observarem o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, foi que exatamente depois dessa, desse período, né, de forte subida, você teve aqui um bastante correção, aqui também uma correção razoável, aqui uma correção muito grande, né, um período grande de correção, ou seja, a gente, se vai fazer essa correção, está só no começo, tá, a gente poderia até utilizar, né, a retração de Fibonacci para ver o tamanho dessas correções, geralmente fica entre 50% e 61%, né, aqui ó, 50% está aqui nessa linha e 61% nesse ponto, né, aqui a correção ficou entre 50% e 61%, aqui essa correção foi um pouco menor, né, se a gente pegar aqui essa linha, né, pegar aqui em cima, essa correção quase encostou aqui em 50%, né, se a gente pegar essa correção, vamos lá, pegando esse ponto, ou se preferir pegando esse ponto, tanto faz, né, essa correção chegou aqui nessa região de 61,8%, ou seja, entre 50 e 61,8% da onda é o tamanho de correção, se vier uma correção a partir de agora, quer dizer, pode corrigir até 96 mil pontos, que ainda assim vai ser só uma correção dessa tendência de alta, tá, eu espero que essa correção não seja tão grande e nem demore tanto tempo como aconteceu em momentos anteriores, ou seja, seria, eu estou torcendo então para que haja uma simetria, para que dessa vez o mercado passe pouco tempo andando de lado e a partir deste ponto em que está, possa voltar a subir, se a gente tiver certo, tomara que a gente consiga entrar em muitas operações e tomara que a partir dessa semana, e se a gente tiver errado, a gente vai ter um stop lá para nos ajudar a sair de operações, né, então pensando muito, né, que eu torço, mas muito, né, para que a partir de agora a gente tenha uma subida, né, que vá lá romper o teto do meu monitor, mas observando os movimentos anteriores que foram de correção, né, eu tomei bastante cuidado com as indicações da semana, deixei um monte de ativos sem indicar, né, ativos que estavam bonitos, como por exemplo, lojas Renner, né, olha só que bonito, né, está lá a mais de 8 quendros andando de lado, perto das médias móveis, né, tinha outros ativos, ó, Meal, Meal, é isso mesmo, é, Meal 3, né, também, ó, outro ativo que subiu, rompeu uma linha de tendência, não andou tanto, está consolidando por mais de 8 quendros, mas eu preferi me concentrar em ativos um pouco diferentes desses, tá, tentei pegar o máximo de setor possível, só não achei do setor que eu mais gosto, o setor de construção civil, um ativo que tivesse realmente bonito para pensar na operação, mas, e também fiquei com bastante vontade de falar de Vale 3, né, mas achei por bem, não, deixa eu ver como é que estão as coisas aí, as barragens dela e tal, que foram coisas que eu não vi, preferi, e também tinha CSNA que estava bonita, então, eu vou preferir CSNA, falar um pouco dela, tá, então, a gente vai, é, principalmente, de novo, colocando o gráfico do Bovespa aqui, né, observando aqui que, se a gente for fazer um movimento simétrico aos três anteriores, a gente vai consolidar por mais tempo, né, tomando bastante cuidado nas indicações que eu vou fazer essa semana, tá, então, vamos começar, eu vou começar com essa aqui, que é CNTO3, um ativo novo, a gente já fez uma primeira indicação no ativo, felizmente, acertamos o timing, né, deu aí uma, já uma belíssima operação para a gente, ela está passando por um processo de consolidação, começou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na segunda-feira, amanhã, vai abrir o nono candle, a gente pode até dizer que esse, na verdade, 15, 65, é o ponto de resistência do ativo, tá, mas como pagar um pouquinho mais caro, neste caso, eu não acho tão ruim, tá, porque você tem um bom gerenciamento de risco, você tem 6%, 6,8% só de risco, eu vou preferir esperar o rompimento deste ponto para pensar na nova entrada, então, no rompimento de 15, 88, eu entendo aí que vai ter uma boa entrada para esse papel, com saída parcial em 16,98, saída final em 19,16, um stop abaixo de 14,79 reais, tá. Depois a gente tem Carrefour, tá, que é um ativo que também está passando por, aliás, vocês vão ver, perceber que os ativos que eu escolhi são todos parecidos com esse, né, passando por um processo de consolidação perto do topo, se você observar, essa consolidação começou aqui, né, teve até movimentos que superaram esse ponto, mas nunca você teve um fechamento acima desses 23,50, tá, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amanhã abre o nono candle, né, e aí se abrir e for para cima, rompimento de 23,78, eu entendo aí que tem uma boa possibilidade de compra, com saída parcial em 24,80, saída final em 26,82, e um stop abaixo de 22,77, tá. Depois a gente tem CSNA, um ativo também muito parecido, a gente poderia até esperar um pouquinho mais, e esperar a superação de 18,20, 18,25, mas eu acho que não é necessário, eu entendo essa região que eu marquei, 17,82, uma região mais importante como ponto de resistência, tá. Então, se CSNA conseguir romper essa região, a gente enxerga um ponto de compra com um stop, né, que é essa linha vermelha aqui embaixo, né, abaixo de 16,84, uma saída parcial em 18,81, e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, aqui em 20,78 reais, tá. Depois a gente tem enxerga 11, também consolidando, essa aqui teve até uma bonita subida nos últimos momentos, consolidando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quendos, né, se romper essa região de 49,39, entendo aí que tem uma boa condição de compra, com stop abaixo de 47,38, a saída parcial em 51,40, tá, e a saída final em 55,42, tá bom? Então, se a gente tiver essa condição, vai ficar bonito também para uma compra, tá. Depois a gente tem e-tube, que é um ativo que faz tempo, né, que eu não falo de uma compra nela, né, os bancos tiveram uma situação bem mais complexa aí nos últimos momentos, mas eu entendo que se a gente tiver o rompimento dessa região que está acima de 37,76, né, isso aqui consolida muito mais do que o 8 quendos, a gente tem uma condição de compra, um risco pequeno, né, ou seja, no rompimento de 37,76, com stop abaixo de 36 reais, uma saída parcial em 39,51 reais, e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 4,303. E para finalizar, deixei por último de propósito, porque tem uma liquidez um pouco menor, mas essa aqui um pouco diferente até, né, dos outros ativos, a gente tem aí uma possibilidade de traçar uma linha de tendência nela, a gente já traçou essa linha de tendência, ela já deu compra, passou pelo primeiro recuo, voltou nessa linha de tendência, e eu entendo que o rompimento desse ponto aqui, 53,57, pode ser interessante, ela negociou 5 milhões de reais aí na sexta-feira, o que eu acho suficiente aí para a gente pensar, 5 milhões e 400 mil pensar numa operação de swing trade com ela, mas o número de negócio é pequeno, então tem que tomar cuidado com o tamanho de capital que vai colocar no ativo, por conta dessa liquidez um pouco menor do que normalmente são os outros ativos, tá, então rompimento de 53,57, saída parcial em 55,99, uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 60 e 82, e o stop aqui abaixo de 51 reais e 15 centavos, tá, então são esses os ativos que eu escolhi para a semana, como eu falei, né, eu até quis ser bem econômico aí essa semana as minhas indicações, porque entendo que, poxa, a gente está voltando agora, né, voltando agora de férias, então está na hora de treinar um pouco, de melhorar a visão, enfim, semana que vem a gente vem, ou até mesmo durante a semana, já que a gente vai fazer todos os dias essa semana aí nosso call matinal, Bom Dia Mercado, a gente fala aí de outros ativos, mas eu acho que está bem interessante, tá, são poucos mais ativos interessantes, vamos ver se o Bovespa ganha força, o que eu acho um pouco mais difícil, talvez ganhe força um ou outro ativo desses que estão aí, né, mas se isso acontecer, tomara que a gente consiga pegar esses ativos, é o que eu falo sempre, né, quando o mercado entra em tendência e sobe, né, a gente pode estar bem posicionado com muita coisa, mas quando ele começa a passar por uma correção, às vezes a gente ficar de fora, é muito melhor do que ficar posicionado, se você está posicionado em muitos ativos, né, você depende do movimento do Ibovespa bater ganho, às vezes você escolhe, pincela um aqui, outro acolá, né, mas você escolhe ativos que estão com gráficos mais bonitos, com padrões gráficos mais promissores, e acaba, mesmo no mercado em consolidação, conseguindo um resultado positivo, o que aconteceu antes do rompimento daqueles 100 mil pontos, naqueles quatro meses que a gente ficou de lado, a gente soube achar ativos que estavam bem interessantes, tá. Antes de dar uma passada e falar das blue chips, eu queria só voltar a comentar, falei no último vídeo antes de sair de férias, no segundo semestre eu vou fazer cursos presenciais por alguns lugares que foram pedidos por vocês, tá. Então a gente vai, a partir do dia 3 e dia 4 de agosto, tá, visitar algumas cidades com o curso que eu chamo de Estratégia e Timing, que são duas coisas importantíssimas, né, na hora da tomada de decisão, o timing é o que tem a análise técnica, né, se por um lado o fundamento diz qual é o ativo que tá interessante pra médio e longo prazo, o timing, né, é melhor encontrado pela análise técnica, principalmente o timing de curto prazo, né, e pra que você não fique só pensando em ponto de entrada, saiba de gerenciamento de risco, saiba o ponto de saída se der certo, o ponto de saída se der errado, enfim, muita coisa que vai juntar com o timing pra que você tenha sucesso, você precisa de tudo isso que se chama Estratégia, né, por isso que o curso se chama Estratégia e Timing, é um curso que quem compra recebe uma parte online aonde você tem ensinamentos básicos tanto do mercado de ações quanto de análise técnica e a parte presencial vai acontecer nesses lugares aqui, deixa eu colocar pra vocês, pra você ter acesso ao link, tá, pessoal, é só vir aqui no primeiro link na descrição do vídeo, que é cursos.infomone.com.br, é um curso que a gente faz em parceria com a Infomone, aqui tem todos os dados do curso, tá, esses dois cursos você recebe de forma online pra que você entenda a parte mais básica de bolsa de valores, de fundamentos da análise técnica, de indicadores, enfim, de padrões de candle, né, e o módulo presencial a gente faz em dois dias, sábado, dia inteiro, domingo até uma hora da tarde, depois vocês vão ter até o final do ano, tá, até dezembro, uma mentoria online ao vivo, duas vezes por mês, aqui tá até setembro, mas eu até vou pedir pra mudar, a gente ampliou o prazo até dezembro, então até dezembro, duas aulas por mês, e a gente vai estar em Curitiba, dia 3 e 4 de agosto, em São Paulo, 17 e 18 de agosto, depois em Salvador, no final do mês, 31 de agosto e 1 de setembro, tem mais algumas datas, Goiânia, 14 e 15 de setembro, depois João Pessoa, Belo Horizonte, 19 e 20 de outubro, João Pessoa, 28 e 29 de setembro, São Paulo, 26 e 27 de outubro, Brasília, 9 e 10 de novembro, Miami, 16 e 17 de novembro, Rio de Janeiro, 7 e 8 de dezembro, São Paulo, novamente, 14 e 15 de dezembro, enfim, se vocês, enfim, querem aprender sobre estratégia e timing, dá uma olhada aqui nesse link, que a gente fala bastante do conteúdo, e se agradar, vai ser um prazer dar esse curso para vocês. E aí, o último aviso, antes da gente falar das blue chips do mercado, amanhã eu volto à minha vida normal, ou seja, vou estar fazendo meu bom dia mercado, que é algo extraordinário de fazer, porque ele começa às 9 horas da manhã, ou seja, então eu tenho que estudar antes disso, ou seja, eu tenho que me preparar para o mercado antes desse horário, ou seja, eu começo o dia já sabendo o que eu vou fazer, então é um compromisso genial, tenho certeza que ajuda muita gente que está iniciando, mas me ajuda também a ser muito disciplinado, e a partir das 10 horas, estou lá na sala de análise da Rico também, então a partir de amanhã é vida normal, vida que segue, aliás, já desejo para todos aí que vão escutar, um belíssimo, não é início de segundo semestre, porque está quase terminando julho, mas como eu estou voltando agora das férias, que seja a partir de agora aí, esses próximos 5 meses, bem melhores do que foram os primeiros 7, tá? Desejo isso a todos, perfeito? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas Blue Chips, começando, Petrobras por enquanto ainda não posso falar, está lá em período de silêncio, então vamos começar com Vale 3, eu até fiquei com vontade de falar de Vale 3, gosto dela aqui no rompimento de 53,50, se fosse para fazer uma entrada seria stop abaixo de 52,20, mas preferi falar de CSNA, eu acho esse gráfico mais bonito, e como tem movimentos muito parecidos nos últimos momentos, e quando eu falo últimos momentos, nesses últimos momentos aqui, é claro, a CSNA esse ano subiu, saiu de 10 reais para 17, ou seja, subiu 70%, enquanto a Vale está mais baixa do que estava no início do ano, né? Mas, esse último, aliás, fizemos duas belíssimas operações de CSNA, né? Diferente de Vale, que não deu uma operação legal, né? Por conta de Brumadinho, ela acabou tendo bastante tempo em tendência de baixo, enfim, mas para quem gosta, fica atento exatamente com esse rompimento, né? Então, jogando no gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver exatamente o que a gente está falando, né? Então, se tiver o rompimento dessa região, tá? 53 e 50, você vai ter um pivô de alto nesse gráfico de 60, que veio lá de baixo, né? Então, isso aqui é quase que uma onda só, isso aqui seria uma onda 2, e aqui a reversão, nesse gráfico, com stop, pode ser até abaixo de 52 e 24, que é o fundo dessa região, tá? Então, apesar de não ser indicação minha, é um gráfico com bonito padrão, tá? Eu falei de Tube 4, nesse rompimento desse topo aqui, onde ela vai fazer um topo mais alto com o anterior, né? Mas poderia ter falado também de BBDC 4, que não está muito diferente, né? Ela só tem um risco um pouquinho, deixa eu tirar isso aqui, vamos lá, ela só tem um risco um pouquinho maior, tá? E rompeu o fundo do gráfico de 60 minutos. Então, até poderíamos pensar em compra do ativo, caso o mercado ganhasse força essa semana, mas a gente precisaria, nossa senhora, né? De muito, mas muito mais paciência, né? Talvez fosse uma compra que aconteceria lá pra, sei lá, talvez, quarta, quinta-feira, né? Porque o 60 minutos acabou de fazer um novo fundo, então você tem que esperar um pivô de alta no gráfico de 60, isso por diversas vezes, é, demora pra acontecer, tem que ter muita paciência, né? E depois a gente tem BBAS, que tá vivendo um momento até um pouco melhor do que BBDC4, né? Mas ainda assim, não tá pronta pra pensar em operação. Se a gente jogar no mesmo gráfico de 60 minutos, ela fez um topo na quinta-feira, recuou um pouco na sexta, né? Então, o gráfico de 60 minutos ainda não se parece com alguma coisa que vai fazer um pivô de alta. Então, tem que ter paciência nesse momento com a BBAS3, e portanto, é outra que tem que esperar a semana acontecer, pra quem sabe, lá pra terça, quarta-feira, a gente pensar numa operação de compra, se o mercado ajudar, se o mercado subir, tá? GGBR 4, e aí, passa a valer a mesma coisa que eu sempre falo de GGBR, né? É um troço que é difícil de se operar, tem que ser difícil de se operar porque insiste em não ter tendência, né? Então, há dois anos a gente tá falando aí disso, antes de sair de férias eu falava isso, e agora tá voltando a falar a mesma coisa, tá? Então, o GGBR e a outra também, que é tão difícil quanto os em Minas, né? Menos, não é tão difícil quanto, né? As duas, sem condição de pensar em entrada, o que a gente pode imaginar de uma operação é exatamente CSNA do setor, tá? E por fim, a BEV 3, que é a que deu entrada, rompeu a linha de tendência, subiu, recuou, ainda não deu stop pra quem tentou, tá perto do preço de entrada pra quem tentou, mas a gente não tem, neste momento, apagando isso aqui, né? Uma nova operação pra fazer, tá? Então, é ficar de fora por enquanto, esperando aí uma melhor condição, é uma que também, né? Parece que tem vontade de ir, mas tem que sempre ter alguma coisa segurando, que a impede de, de, entrar em tendência finalmente, tá? Vamos torcer aí pra que, também durante a semana, assim como as que a gente comentou, né? Assim como os bancos, porque, siderúrgica, né? a GGBR e os emendas, a gente até perde as esperanças, né? Isso aí, nossa senhora, que coisa difícil, né? Mas a SNA tá bonita, né? E pode, a partir de amanhã da entrada, agora os bancos têm algumas que a gente tem que ter paciência, e, e quem sabe a Ambev, também com um pouco de paciência, a gente consegue encontrar uma nova entrada, tá? É claro, pessoal, que a gente tá falando só de compra, mas não tem venda, o mercado pode cair, porque o mercado pode fazer o que ele quiser, e ninguém, com antecipação, consegue dizer pra onde que ele vai, né? O que eu acho é que se cair, não faria nenhuma operação, não vejo operação pra ser feita, tem um ou dois ativos aí, que estão em tendência de baixa, mas não estão em início de movimento, né? Então, não tem operação de venda pra fazer, se vier um movimento mais esticado de baixa, olha, notícia de política, né? Que não tem nada a ver com o que é principal, que é reforma da presidência ou as reformas, tem aos montes, né? Transformaram uma região inteira num único, num único estado, e coisas daí pra pior no final de semana, e pode ter alguma, até alguma reação negativa do mercado, mas eu acho que depois, né? Quando chegam os profissionais, ele acaba dando, dando, focando na expectativa da reforma da previdência e passando por cima dessas outras coisas que pra economia, neste momento, não são mais importantes, aliás, são menos importantes, né? Então, se vier uma correção maior, tomara que nenhuma dessas dê entrada, né? E se o mercado ganhar força a partir daí, ou mesmo se manter estável, tomara que duas ou três, quem sabe, desses ativos dê entrada, pelo menos pra gente voltar de férias com o pé direito, tá bom? Bom, enfim, por hoje acho que tá bom, semana que vem a gente volta, quer dizer, na verdade, domingo já é a semana, né? A partir de hoje já volto fazendo normalmente aí o que eu faço no dia a dia, e domingo que vem espero estar de volta com mais um Bom Dia Mercado, mais um estudo de domingo, que a gente consiga aí, se tiver um movimento forte, fazer algumas entradas na semana, tá bom? Um abraço a todos e até nosso próximo encontro, quem sabe até mesmo amanhã no Bom Dia Mercado. Até mais, tchau. 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 Tchau.